Já aqui na Bajaj, está em construção, já já mostro para vocês algumas motos E hoje, o teste de raio de hoje, primeiro contato na verdade Como eu falei, semana que vem vou gravar aquele teste mais completo E hoje vou dar uma voltinha aqui perto mesmo Para a gente conhecer a Dominar 400 e eu particularmente ter essa primeira impressão Haja vista que é a primeira vez que eu vou andar nessa moto E eu vou apresentar para vocês o Christopher, consultor aqui da Bajaj de Vitória Que vai passar mais informações dessa moto para a gente E aí meu querido, tudo bom? Beleza, prazer Se apresenta o pessoal aí Show de bola, meu nome é Christopher Cosvoz, que eu sou consultor aqui da Bajaj Triunfo E hoje eu tenho o maior prazer de falar sobre essa moto que veio para mudar o mercado No quesito de automobilística, tá pessoal? Melhor custo-benefício seria? Melhor custo-benefício mercado, sem dúvida, a moto está no valor tabelado de R$ 24.990 Hoje, para você ter noção da concorrente direta dela, você vai aumentar aí lá para R$ 10.000 Pelo menos de preço de diferença E detalhe interessante, não é Christopher? 40 cv de potência que a gente está falando aqui 40 cv de potência A moto é toda equipada, tá pessoal? Ela vem com protetor de motor, protetor de carenagem Ela vem aqui, a parte da frente dela Suspensão invertida Telescópia também Os freios toda, disco, ABS, tá? ABS independente, né? Dois canais Exatamente, dois canais Aqui um ótimo conforto para quem vai atrás Cicibar, né? Cicibar, exatamente Isso aí que muita gente reclama, né? Ah, poxa, minha esposa está atrás, eu fico desconfortável Agora com o Cicibar, acabou isso Tanque Pad? Tanque Pad, exatamente A diferença aqui também no tanquezinho Você consegue, pô... Isso é muito legal quando eu fui andar na primeira vez Foi uma novidade pra mim Que, cara, esse visorzinho aqui Você consegue ver a marcha, ver o horário É muito bacana, ligado pra ver, ó Tá vendo, pessoal? E painel bem completão, hein? E painel bem completo De cadeia de marcha, giro do motor, velocímetro, combustível Aqui bacana também O celular está descarregando Às vezes você está com o celular viciado aí Botou aqui no USB, já vai carregar o celular Sem gambiarra, né? Sem gambiarra Isso que é bacana também Já vem com ela de fábrica, tá? E esse visor menor, você tem indicador de marcha Exatamente Horas também Horas, né? É a quilometragem dela Muito bacana Campeã, campeã Botões retroiluminados, né? Sim, perfeito Diferente, eu acho que talvez seja a única da categoria que tem esse diferencial, né? Sim Bem bacana isso aí Bolha Bolha Dá uma proteção na dinâmica muito boa, tá? Galera, perdoem o barulho porque está em obra aqui, a loja e faz parte, tá? Sim Isso aqui é a proposta dela, porque é pra quem gosta de viajar, né, cara? Campeão Sim Tá uma moto dessa, consegue fazer viagem aí Tanto pra street também, né? Pra quem gosta, vai pro trabalho, né? Pra correria É uma moto muito bonita também, particularmente, né? Retrovisor estilizado, né? Estilizado Aham Protetor aqui de mão De mão, exatamente E aí pra quem já caiu de moto sabe como isso é um diferencial, né? Eu já caí três vezes de moto, já fui motoboy há dez anos atrás E já acabei com a minha mão já porque eu não tinha um protetor desse Então isso aqui é excelente E detalhe, pessoal, já vem de fábrica, tá? Você não precisa gastar dinheiro nenhum a mais que isso É o valor que está tabelado no site, é o valor que nós fazemos aqui Moto totalmente assessorizada Pessoal, eu vou subir nela aqui só pra vocês verem aqui a questão de altura Eu pedi um amigo aqui pra filmar Bom, vamos lá Lembrando, senhores, que eu tenho um metro e oitenta E olha só Os dois pés no chão Tranquilamente Vou botar o embalo aqui e ligar essa máquina O banco dela aparentemente muito confortável Embreagem extremamente macia, né? Assistida aí, deslizante Ó Olha Gostei do conjunto motor escape, tá? E detalhe, eu estou com a Scrambler 400 lá fora Depois a gente vai fazer comparativo entre esses dois modelos E, Christopher, pra quem quiser saber mais detalhes sobre a Dominar 400 aqui na Bajás Triunfo Telefone da loja, seu Instagram, seu WhatsApp Com certeza Meu arroba eu vou deixar aí com você C.k.cosmosc, você consegue o meu arroba do meu Instagram Você vai ver novidades que eu sempre estou postando sobre a moto O meu WhatsApp é 27992-275899 A gente vai deixar aí também E eu vou ter o maior prazer de tirar todas as suas dúvidas referentes a essa moto A essa marca também Que veio pra mudar o mercado brasileiro Beleza, meu querido Muito obrigado pela apresentação E... Participação, querido Bora rodar agora Vambora Bom, senhores Vamos lá Começar aqui o testezinho De primeiras impressões Olha, de cara Dá pra ver que o motorzinho É bem vigoroso A bolha se abaixar realmente Você tem uma proteçãozinha Aerodinâmica Embreagem Extremamente macia E os engates São precisos Painel bem completo Fácil de visualização Passar ali por dentro do aeroporto A gente consegue dar aquela Aquela esticadazinha de leve Olha só a curvinha Gostei 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 Não é aquela moto boba Isso é muito importante Se mostra bem estável, né? Até porque não é uma moto leve Naturalmente Ela vai ter uma estabilidadezinha A mais Digamos assim Comparada com Outras motos Ó Bacana Bacana O pneu dela também é um pneu de qualidade Dá pra você colocar aqui Um suporte pra celular Ou GPS Que seja Olha por 25 mil Ó Freio bom A suspensão dela Bacana Tem um curso interessante De todas que eu rodei Royal Enfield Bajage E Triumph Essa aqui Foi que eu Achei mais interessante Em relação a A questão de Sonorização do motor Uma puxadinha de leve aqui Ó Curvinha Olha senhores 155 hein Aqui na retinha Motor Trabalha sem falha Stop speedzinho promete Tô achando que essa moto Deve bater em 170 175 Por aí Bom Primeiro contato aqui Pressões Bem positivas Essa bolhazinha aqui Realmente quebra o vento Óbvio Se você for um cara muito alto Talvez um extensor Ou uma bolha Maior Mas acredito que Aqui seja o suficiente Eu achei que Ela ia ser mais pesada Tá A impressão que eu Eu achei que ia ter Ia ser de uma moto Bem mais pesada Mas Tô satisfeito A princípio Tá Como falei Vou fazer um teste Mais completo Vou fazer um teste Mais completo Mas Gostei Gostei sim Da moto Fazer aquele comparativo Lado a lado agora Com a Scrambler 400 Bom senhores Espero que tenham gostado Do vídeo Quem puder Deixe seu like Se inscreva no canal E semana que vem Teste ride Completo Com Abajaj Dominar 400 Valeu Conseguinte Obrigado.